Pega e ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Quer botar dor na barba, isso eu vou te dar também Só botar dor na meu bem, só botar dor na meu bem Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina goçosa Mas você eu chamo dos nerdinhos Eu sou chapado, cheio das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacoleja na raba Na frente do seu neném Quer botar dor na barba, isso eu vou te dar também Só botar dor na meu bem, só botar dor na meu bem Esse é o GG Magnífico, o brabo do YouTube Segura a modinha Tchau! 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 Tchau!